E em Presidente Prudente, o barracão onde será feita a triagem de materiais reciclados já é preparado para a retomada do serviço. Um incêndio no fim de semana destruiu a cooperativa. A gente mostrou aqui no SBT Interior, né? E a coleta seletiva está suspensa. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Rubens, bom dia. Qual a previsão aí para a volta desse trabalho? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha os trabalhos, conforme informou para a gente, a presidente da Cooperlix será retomado na segunda-feira, viu? O pessoal vai conseguir aí fazer esse serviço novamente, porque conseguiu aqui esse barracão que foi cedido por um empresário da cidade. Esse barracão fica aqui na Zona Norte, como o Gilberto está mostrando para a gente. E aqui no interior será feita a triagem dos materiais recicláveis. Esse barracão, ele foi conquistado, conseguido aí em caráter de urgência, e por isso já tem um parecer favorável também da CETESB. E a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e também de Meio Ambiente, informou que já pediu para que a energia seja ligada aqui e também para que seja feito fornecimento de água para que os 90 funcionários da Cooperlix possam trabalhar aqui e voltar a fazer a coleta seletiva na cidade na segunda-feira. E por isso pediram para que a população continue colaborando, continue deixando os materiais recicláveis guardados, pelo menos até esse fim de semana, né? Porque na segunda, como eu já disse, volta então à normalidade dos trabalhos. A prefeitura informou também que hoje de manhã seria feita a limpeza aqui desse barracão por meio de um caminhão-pipa. O pessoal está aguardando a chegada desse caminhão-pipa, deve chegar agora no início da tarde, para que toda essa área seja limpa aqui, para que eles possam trabalhar. Sobre as investigações do incêndio, a polícia informou para a gente que continua, né? Com essa, prossegue com essas investigações. Já ouviu, já foram ouvidas quatro pessoas. Hoje à tarde, mais depoimentos serão colhidos, devem ser dois depoimentos, e que trabalha também com a análise das imagens das câmeras de segurança de empresas próximas, ali onde ficava, né? O barracão da Coperlix, no Distrito Industrial, na zona leste aqui de Prudente, e que também aguarda o laudo da perícia, para que possa concluir aí, né? E chegar a um veredito do que aconteceu, o porquê do incêndio que destruiu lá as instalações da Coperlix. O pessoal continua com os trabalhos aqui hoje, a gente vai acompanhar também, para que esse trabalho na cidade volte a ser realizado. Andréia. Que ótimo, Nakato. Bom mesmo que as investigações prossigam, né? E também que esse trabalho volte agora, o mais rápido possível, porque esse pessoal precisa desse trabalho, e ele é importante também, né? Essa coleta de lixo, ela é fundamental. Obrigada, viu, Nakato? Boa tarde para você.